Música A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta segunda-feira, 3 de agosto, um levantamento que registra 48% de redução no número de óbitos por Covid-19 em Natal. Segundo os dados, desde março havia alta nas mortes pelo novo coronavírus. Julho foi o primeiro mês a registrar queda. Para o presidente, o vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Natal, os números não são motivo para o afrouxamento das medidas de isolamento social. Rio Grande do Norte estava no azul, ou seja, com redução. Ontem à noite já entrou para o amarelo. Amarelo é a tensão, portanto, com esses afrouxamentos que estão fazendo, já passa do azul para o laranja e para chegar no vermelho. É só estar com essa história aí. Eu sou contra o afrouxamento, porque o afrouxamento significa morte de pessoas. Os números realmente refletem a realidade. Já viste hoje que nas roupas, no hospital municipal, no hospital de campanha, já podemos visualizar outros atendimentos que estão sendo realizados. coisas que anteriormente, há pelo menos 20 dias atrás, a gente tinha certeza que não era possível. Já viste que, na sua totalidade, os locais de atendimento de saúde da nossa cidade eram 100% para pacientes de Covid. Repito, hoje já está sendo visto outros atendimentos sem ser de Covid. De acordo com os dados do último boletim epidemiológico, 15.841 pessoas já se recuperaram da Covid-19, o que equivale a um índice de 79,4%. 15,9% estão em isolamento domiciliar, 1% segue internado e 3,7% faleceram. Os vereadores, no entanto, têm opiniões divergentes sobre se os dados divulgados correspondem à realidade. Pesquisa aqui em Natal é tão legítimo quanto a nota de R$ 3,00. Eu não confio em pesquisa feita aqui porque é de encomenda. Nós sabemos disso, não é de hoje. Pesquisa eleitoral, ô rapaz, é piada. Eu quero os dados dos hospitais. Todo e qualquer decreto está sendo elaborado, tem sido discutido, em um comitê específico para tratar do assunto e com bastante segurança. Simone Silva para o Notícias da Câmara. A Câmara do Notícias da Câmara.